E o Jornal Hoje dessa quinta-feira, 27 de julho, fica por aqui e eu também me despeço do Jornal Hoje e de todos vocês. Essa foi minha última apresentação de tantas ao longo dos meus 14 anos aqui com vocês. Muito obrigado pelo carinho nesse tempo todo e até breve. Obrigado também, Sandra, pela parceria. Obrigada a eu, Evaristo, por esses 14 anos nesta bancada. E eu te desejo todo o sucesso e toda a felicidade do mundo na nova caminhada. Muito obrigado, valeu. Tem que encerrar ainda, né? É bom. Para você rever as reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Mais notícias à noite no Jornal Nacional. Boa tarde. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. Jornal Hoje, oferecimento O Boticário. Você e seu pai têm muita coisa para descobrir juntos. O Boticário. O Boticário. O Boticário. O Boticário.